Jorge Martínez Aspar nasceu em Alzira, no dia 29 de agosto de 1962. Desde criança, nutriu gosto pela velocidade, e seus primeiros passos foram de uma forma, digamos, incorreta. Pois aos sete anos, ele começou a sair com os amigos de seu irmão mais velho para dar umas voltas em duas rodas. Aos 17 anos, recebeu sua primeira oportunidade na Copa Bultaco-Strieker, guiando uma derby de quatro tempos. Em sua primeira prova, completou na segunda colocação o que lhe abriu as portas para disputar o campeonato espanhol em tempo integral, contando com o apoio irrestrito de Ricardo Tormo e de Salvador Gascon. Martínez, que recebeu o apelido Aspar, da palavra catalã Aspardanier, que significa fazedor de alpargatas, que era a provisão do seu avô, não jogou fora a oportunidade e, depois de duas temporadas, conquistou o título espanhol em 81. Terça-feira, 29 de agosto de 2023, e este é mais um Personagem de Terça. Salve a todos os nossos ouvintes, salve a todos os nossos seguidores, sejam todas e todos bem-vindos. Eu sou o Rodrigo Villela, hoje é dia de Personagem de Terça e dia de relembrar mais um grande nome da história. Antes de começar, o pedido que eu faço sempre para vocês, deixem o like nos nossos vídeos, compartilhem nosso conteúdo, inscrevam-se no nosso canal e ativem as notificações para ajudar bastante a gente. O campeonato ganho fez a Metra Kit assinar o contrato com o Jorge e, no ano seguinte, ele estreou no Mundial de Moto Velocidade, na categoria 50 cilindradas a bordo de uma Motul Bultaco. Foram dois sextos lugares nos GPs da Espanha e da Iugoslávia. Um ano depois, ainda a bordo da Motul, subiu ao pódio em Harama, na sua única aparição na temporada. Aí a Derby resolveu ingressar no Mundial e resolveu que Martínez seria seu piloto nas 80 cilindradas. O espanhol teria tormo como seu colega de equipe, mas o acidente sofrido por Ricardo às vésperas da etapa de Harama fez Martínez se tornar o principal nome do projeto. Apesar da tristeza, ele agarrou a chance com maestria, conquistando sua primeira vitória em A100, além de mais três pódios, finalizando a temporada em quarto. O ano de 85 seria bem melhor para ele e Aspar obteve mais três primeiros lugares, em Harama, Mugielo e Missano. Mais dois pódios e ele fechou com o vice-campeonato. Carregar a taça de campeão seria questão de tempo e em 86 não teve adversário capaz de parar Martínez. Vitórias em Harama, Salzburg Ring, Rieka e Assem. Outros dois pódios e seu primeiro triunfo na classe com 94 pontos. O ano de 87 foi ainda melhor. Na estreia de Jerez de la Fronteira, ele venceu e depois foi segundo em Hockenheim, mas aí emendou cinco vitórias em sequência. Em Monza, Salzburg Ring, Rieka, Assem e Donington Park. A sexta vitória foi em Harama, que sediou o GP de Portugal, pois é, no total 129 pontos e o bicampeonato. Para os leigos, não havia como ir melhor, mas Aspar se superou e em 88 ele resolveu que correria simultaneamente as 80 e as 125 cilindradas. E o desfecho foi ambos os títulos conquistados. O tri das 80 cilindradas veio com o segundo lugar em Harama e o restante das provas só de vitórias. Jerez, Imola, Nürburgring, Assem, Rieka e Bernot. Nas 125 foram nove vitórias nas 11 provas do calendário. Harama, Imola, Salzburg Ring, Assem, Spa-Francorchamps, Rieka, Paul Ricard, Understop e Bernot. Incríveis 197 pontos. Depois disso, Martínez não conquistou mais nenhum título e, mesmo com poucas vitórias, ele ainda se manteve competitivo até sua retirada das pistas em 97. Em 89, ele fez sua última temporada nas 80 cilindradas, vencendo mais uma em Insano, também foi o primeiro em Le Mans, na 125, e se mudou de vez para ela a partir de 90, no mesmo ano que deixou a Derby se juntando a Cobas, nas duas temporadas posteriores. Aspar venceu mais três em Jerez, Missano e Salzburg Ring. No mesmo ano, ele disputou sua única temporada completa nas 250 cilindradas, concluindo a tabela em uma modestíssima 24ª posição. Passou em branco em 91, apesar de pontuar em 11 das 13 corridas. Em 92, ele se tornou piloto da Ronda. Foi terceiro em Manicur, segundo em Interlagos e venceu em Kayalambi. Outra temporada em branco, em 93, onde fez mais uma única prova nas 250 cilindradas. Em 94, Martínez pilotava pela 4ª montadora na carreira, a Yamaha. O ano foi melhor, com pódios na Malásia e nos Países Baixos, e sua última vitória na Argentina, que ele considera a maior da carreira. Depois, nos três anos seguintes, sendo os dois últimos pela trilha, ele subiu ao pódio em 96, em Bernou e Imola, e em 97, no seu último ano nas pistas, na Espanha, Itália e Indonésia. Encerrou sua carreira como piloto com 196 corridas disputadas, 37 vitórias, 61 pódios, 19 pôles, 11 voltas mais rápidas, além dos quatro títulos mundiais. Depois disso, Martínez aproveitou o embalo de pilotar pelo seu próprio time desde 92, e decidiu que era hora de investir de vez seus dias como chefe de equipe. Em 2000, fez sua primeira temporada completa exclusivamente do outro lado do Pitch Wall, na 125 e também nas 250 cilindradas, onde venceu logo na primeira prova em Welcon, na África do Sul. Foi o primeiro estopim de uma gigante carreira também como proprietário de equipe. Veio o primeiro vice, em 2004, com Sebastião Porto, e dois anos depois, o primeiro campeonato, nas 125 cilindradas, com Álvaro Bautista. A segunda taça veio no ano seguinte, na mesma classe, com o húngaro Gabor Talmaxi, aí mais duas temporadas para coroar Julian Simon. Em 2011, no último ano de 125, Nico Terol foi o campeão. Antes disso, em 2010, a Aspar fez sua estreia na MotoGP. As constantes mudanças de regulamento não fizeram tão bem para Martínez. O time decidiu que se manter na classe principal era perda de tempo e fez a sua última temporada na MotoGP, mas deixou mais uma marca durante dois anos, rebatizando sua equipe como Ángel Nieto Chin, em homenagem ao maior piloto espanhol, campeão nas duas rodas. Em 2019, além da Moto2 e da Moto3, a Aspar também ingressou na MotoE e ela segue nas três categorias até hoje. A saída da equipe da MotoGP, no entanto, após vender a estrutura para Petronas SRT, cercou de dúvidas o futuro do time. A indefinição se evaporou com mais duas taças na Moto3, em 2020 com Albert Arenas, e em 2022, de forma mais brilhante ainda, tendo Yves Zanguevara campeão e Sérgio Garcia vice. Em 2019, a Finn e a Dorna, de forma justa, transformaram Jorge Martínez em uma lenda da MotoGP, por todo o legado deixado dentro e fora das pistas. Até o momento, a Aspar já conquistou 100 vitórias e 312 pódios, além dos seis títulos, sete vices e seis terceiros lugares conquistados. E essa história de 31 anos continua. É um sarro quando eu ouço o pessoal dizer que a Espanha nunca teve tradição e que ela começou só com o Jorge Lorenzo e o Mark Marques. Bom, gente, um pouquinho de Google não faz mal a ninguém, tá? Para vocês pesquisarem os nomes de antigamente. Aqui a gente já falou do Henri Nieto, estamos falando hoje do Jorge Martínez, e tem também o Cito Pons, que foi um grandíssimo piloto nas categorias de base. Ah, mas os pilotos nunca chegaram nas 500 e brilharam. As 500 eram um universo completamente particular, principalmente nos anos 80 e 90. repleto de domínios. Então, desmerecer as conquistas nas categorias de base é uma completa burrice. O Jorge Martínez, pelo que ele fez como piloto e pelo que ele ainda faz como dono de equipe, merecia muito estar aqui nesse quadro. E eu tenho certeza que vocês gostaram, pessoal. Terça-feira que vem tem mais um grande nome, tem mais um personagem de terça, pessoal. Lembrando sempre, todo o nosso conteúdo está no YouTube, está nas plataformas digitais, ou então assinando o nosso feed, is.gd barra programa Papo Veloz. Sigam também nossas redes sociais, é só procurar a gente por PGM Papo Veloz. Um grande abraço a todos e até quinta-feira, pessoal. Tchau.